Voltamos com o Sergipão 2017 em Nossa Senhora das Dores. A torcida está empolgada com o time que vai fazer o jogo de abertura do campeonato contra o Sergipe no Batistão. A 72 quilômetros da capital, a cidade de Nossa Senhora das Dores está localizada no médio sertão sergipano. São quase 30 mil habitantes e a base da economia se concentra nos segmentos de serviços e indústria. No futebol, o Dorense é a grande atração. Os torcedores exibem a paixão pelo touro do sertão, que mais uma vez está na elite do futebol sergipano. Trazer o jovem ao estado para prestigiar o clube e incentivar a equipe, esses meninos novos que estão aí, para chegar no topo da tabela. O Dorense surgiu há quase 70 anos. Por aqui, a paixão pelo clube não tem idade. Dorense! Dorense! Em dores, política e futebol andam lado a lado. Uma relação tão próxima que o médico do clube é o novo prefeito do município. Ser médico do Dorense já é uma grande honra, né? E agora, ser prefeito de Nossa Senhora das Dores e poder ajudar o time da nossa cidade a conquistar esse grande sonho, com certeza é um privilégio que poucos vão ter. Na cidade, os torcedores estão motivados e acreditam numa boa campanha da equipe no campeonato sergipano. O esforço do nosso presidente Ronaldo, da nossa torcida maravilhosa, que sempre enche o estado aqui. E esse ano, o nosso intuito é de fazer melhor do que ano passado. E com a alegria da nossa torcida, espero que nós alcançamos os objetivos, que é o título. O Dorense estreia no estadual neste sábado, às três e meia da tarde, no Batistão. A partida será contra o atual campeão, o Sergipe. O jogo será transmitido ao vivo e com exclusividade para todo o estado pela TV Atalaia. E olha, a torcida do Touro promete ir em bom número ao Batistão. Estamos organizando a galera aqui para a gente ir para o Batistão com tudo, para cima do Sergipe, para a gente vir com a vitória, graças a Deus, com fé em Deus lá em Aracaju. O jogo transmitido aí pela TV Atalaia. Estamos aqui pedindo a galera que não puder ir para o estádio, que acompanhe pela TV Atalaia, que vai ser emocionante o jogo.